www.hotmail.com.br 3 pandas vão pegar e ganhar o jogo. A gente vai ganhar 3 vezes os pontos? Tem 5, a gente vai ganhar 15 agora. Ah não, ele cancelou porque caiu a ult. Você tem mais de sangue! Cacete! Eu não posso fazer... Deus! Deus! Minha mão é uma irmã! Que diabos foi isso? Não sei o que quer, você sai correndo, não sei o que quer. Porra, esse negócio tem uns caminhos zoados, hein? Ele veio aqui. Ela está bem? Por favor. O parque está em você, vá! Ah, sim. Nego Mikral, vai se foder, velho! Não estou entendendo. Falou, J.A.M.